A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O Rio Grande do Sul conta com mais uma ferramenta no combate à violência doméstica. Desenvolvido pela organização não governamental Temes, o aplicativo PLP 2.0 dá prioridade ao atendimento da segurança pública às mulheres com medida protetiva. Ela baixa o aplicativo da loja, da App Store, por exemplo, do Play Store e cadastra o seu código no aplicativo. A partir daí ela está monitorada pelo sistema. Quando ela aperta quatro vezes no botão liga e desliga, automaticamente cai no atendente aqui do 190. E cai todas as informações dessa mulher. Cai o nome, o nome do possível agressor, o CPF, o endereço e cai a localização por GPS. Uma vez a ocorrência atendida e já não tem mais a situação de emergência, o despachante que enviou aquela viatura, ele coloca no nosso sistema e automaticamente cai no celular de uma PLP. Cai o nome da mulher, a localização e o telefone. Aí a PLP vai entrar em contato com essa mulher para acompanhar ela, para fazer o exame de corpo de delito, para ir na delegacia fazer a ocorrência, para apoiar ela nesse momento de maior solidão, que é o momento pós-violência. Inicialmente, o aplicativo será usado por duas moradoras do bairro Resting, em Porto Alegre. Após a fase de testes, o uso será estendido para toda a capital gaúcha. Entre janeiro e setembro de 2015, o Rio Grande do Sul registrou mais de 49 mil ocorrências de violência contra a mulher, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Nós temos aqui, participando desse programa, desse projeto, o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, irmanados com a sociedade civil organizada. Isso tudo em prol da proteção à mulher.